Muito bem, olha só gente, na tarde dessa quinta-feira muitas pessoas aqui compareceram ao ginásio de esporte, governador João Castelo, e aí, olha só, muitas pessoas aqui também na fila. E lembrando que nessa sexta-feira haverá normalmente a vacinação. Aqui os trabalhos estão sendo controlados, o fluxo está sendo controlado pelos agentes de trânsito. E nessa sexta-feira haverá vacinação normalmente, a Prefeitura de Caxias já confirmou que haverá a vacinação mesmo nesse feriado de São José. Aqui os agentes de trânsito fazem o controle do fluxo para que todo mundo possa, nessa parte aqui de drive-thru, fazer a vacinação fluir. Aí a gente já, vamos só pegar um, colher uma imagem aqui dentro, só para que você tenha a ideia de como é que está aqui o fluxo. Aí as pessoas que dão essa volta ali, param aqui na frente, onde realizam também a vacinação. Lá estão os profissionais, que estão fazendo ali o trabalho de vacinação. E nessa sexta-feira acontece a vacinação normalmente aqui no ginásio de esporte.